Isso é uma coisa que eu sempre falo, hoje as pessoas falam assim, ai, morreu, que pera, eu falo, gente, o que a gente quer é fazer a nossa parte, dar tudo de melhor para o animal e que tenha dignidade no período que a gente esteve com ele. Ah, morreu dez dias depois, morreu sem dor, morreu sem fome, morreu sem medo, morreu com carinho. Então, assim, não era o que a gente queria, mas pelo menos a gente fez a nossa parte.